E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai experimentar o Magnum Vegano que pelo que eu vi é um lançamento da linha Magnum aqui no Brasil logo depois da vinheta mas antes, como de prática, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo então meu nome é Thiago Gomes e você tá no canal Just Gomes Pois é gente, a gente tem que aproveitar que esse vídeo vai ser bem curtinho porque é só um picolé e também porque a gente tá gravando durante o Golden Hour o pôr do sol, a hora mais bonita de luz do dia a gente resolveu gravar dessa forma porque aqui na sacada a gente tem uma luz bastante bonita no nosso apartamento e produção, e aí, quais são as suas expectativas? a produção de tá longe, tá distante, tá lá do outro lado, diga oi o cenário é grande aqui né o cenário é, esse estúdio aqui é muito grande muito grande esse estúdio não sei se esse povo tá te ouvindo, produção mas quais são as suas expectativas pro Magnum? ah, eu não sei, eu acho que esse é um sorvete normal, sabia? um Magnum normal, caro daqui a pouquinho eu falo pra vocês qual foi o valor que a gente pagou nele mais uma vez não foi nada brinde e eu tava dando uma olhada, Rafa você sabia que tem bastante gente que tá questionando a questão dele ser vegano? ah, é? é, na verdade eu tava vendo ele tem um selo da SBB que é a sociedade vegana brasileira então, pra um produto desse selo, ele de fato tem que ser comprovadamente vegano e eu vi aqui os ingredientes, ele tem muita coisa artificial, né? não significa que uma coisa, quando ela é vegana, ela é uma coisa fit ou uma coisa saudável, pelo contrário, tá? pode ter muita coisa aí que é porcaria mas que é vegano, porque não tem nada de origem animal é o caso desse aqui, porque ele tem xarope de glucose não sei o que de não sei o que mais aquelas coisas que são lecitina de soja corante de não sei o que é que são tudo coisas sem origem animal sem crueldade, né? enfim, mas a polêmica maior é porque o Magnum é daqui bom que aqui no Brasil é uma empresa do grupo Unilever e segundo consta, pelo que eu pesquisei, a Unilever é uma empresa que com todos os outros produtos faz testes em animais tem aí vários produtos de origem animal então por isso, estão questionando tanto a questão da Unilever ter lançado um sorvete vegano, né? é meio que nem um Pink Money, sabe? mas bom, enfim, vamos o Bartô tá aqui do meu lado vamos experimentar hum, ele é cheiroso quer sentir o cheirinho dele? tem um cheiro muito bom mas depois daquele Ben & Jerry's de amêndoas e ele é de amêndoa esse você quer cheirar, Chico? mas você não pode comer, hein? ele quer cheirar mas eu vou tirar ele todo do papel a embalagem, mas você tá meio queita é, tá se desfazendo, ai tu não vai pular se tiver do papel bom, já vou já ver ele é engraçado porque ele veio numa embalagem térmica você viu a embalagem? pra eu jogar ela fora mesmo assim, ele deu uma derretida, né? o Bartô já tá dando opinião dele o Bartô já tá dando opinião dele hum, hum, hum você quer terminar? pode acabar a impressão minha é magnum é, diminuiu o tamanho ele era maior antigamente pelo que eu me lembre não era? hum, hum deixa eu ver a embalagem o peso dele é de nossa, ele tá todo melecado a embalagem agora 69 gramas antigamente não era quase 100 tipo uns 90 gramas antigamente deliciosamente vegano amêndoas sorvete sabor vaunilha com cobertura de chocolate e com amêndoas contém aromatizante eu coloco aqui nossa uma porção tem 235 calorias é um tanto quanto calórico, né? ó, a gente sabe que uma coisa não é boa é, pra nossa saúde quando a validade dela é assim gigantesca sabe quando ele vence? em fevereiro de 2023 estamos em abril de 2021 ou seja, ele vence daqui a dois anos pensa, se você fizesse um uma coisa de chocolate Bartô vai ser um pouco complicado, né? uma coisa de chocolate amêndoas e tal estaria o quê? uma semana, duas já estaria estragando então você imagina o quanto de conservante tem mas isso não é exclusividade deste Magnum ou somente da linha Magnum ou enfim né? todo sorvete eu andei lendo que sorvete é um dos piores alimentos do mundo você sabia? a Veja divulgou essa semana a lista dos 20 piores alimentos pra se comer que eles ajudam você a morrer mais rápido que bom e sorvete é um deles animador para esse vídeo, não é mesmo? animador é um vídeo de motivação motivacional mas olha como a luz tá bonita pena que não dá pra filmar o sol tá bonito o pôr do sol no final a gente filmou é e aí produção? de um considerando todas essas questões não, não vamos considerar nada disso em sabor em termos de enfim assim como a gente analisou aquele Ben & Jerry's de chocolate lá aqueles Ben & Jerry's do dia anterior que eu vou deixar linkado daqui o que que tu achaste? é exatamente o que eu esperava é um sorvete bom os magrinos eu acho que são um pouco mais gostosos digamos assim muito caro a gente já fala de preço de um a cinco eu daria três três? é eu vou dar cinco eu acho que dá meio das expectativas eu vou dar cinco eu achei ele muito parecido com o magnum normal é ele é um magnum não tem nada de diferente em sabor exatamente igual o magnum exatamente o magnum o magnum daquele clássico ou até tem um também de amêndoa exatamente igual eu vi os caçadores analisando agora recentemente eles fizeram um vídeo falando sobre esse esse guia eu já estava nesses planos de analisar esse sorvete eu acho que fiquei meio influenciado por eles porque eles falaram que é ruim eles não gostaram eles falaram que eles acharam um magnum aguado um magnum vagabundo foi o termo que eles acharam mas eu achei exatamente igual que eu quero outro magnum é é que faz muito tempo que eu não como um magnum acho que é igual eu vou dar um cinco justamente porque ele é original ele é ele é fiel ao que a gente ao que ele se propõe que é ser um magnum ele tem exatamente o gosto do magnum é muito gostoso não dá pra falar que é ruim não é é bem gostoso é o gosto do magnum que provavelmente vocês já conhecem aí em termos de valores estou com a senhora tudo grudando em termos de valores quanto a gente pagou bom eu comprei no lugar onde eu achei mais barato esse aqui não foi igual o Ben & Jerry's que foi difícil de achar eu achei em vários lugares a média de preço foi de 12 reais cara né claro mas onde eu comprei não vou falar o nome da loja eu comprei em uma rede de lojas aqui perto eu paguei 10 reais foi o mais barato que eu encontrei acho que é o preço de um magnum por aí né na padaria nesses lugares acho que na padaria uns 12 então é é então ele está dentro da faixa dos preços dos outros magnums é caro um sorvete de 69 gramas custar 10 reais sim né então mas enfim acho que é o preço de um magnum custou então 10 reais e acho que ele enfim entrega o que ele se propõe a entregar né então eu vou dar nota 5 justamente por isso o sabor é bom não dá pra falar já falei que faz mal que tal não sei o que gente sorvete né não tem sorvete que faça bem infelizmente bom mas eu queria saber a opinião de vocês agora o que vocês acham vocês já experimentaram esse magnum o que vocês acharam dele gostaram não gostaram comenta aqui embaixo compartilha comigo a sua opinião porque eu gosto muito de saber e aqui é uma via de duas mãos a sua opinião é sempre muito bem vinda no vídeo de hoje então é mais curtinho como eu falei porque a gente tem que aproveitar esse horário olha que lindo esse porno só a gente precisa capturar mais uma vez muito obrigado pela audiência de vocês e vocês já sabem só vai just go just go mas fica agora com algumas imagens do nosso porno só aqui Música